Um ano de uso da luva Spank Conf, e pra surpresa de muitos, ela ainda permanece em boas condições. Quer saber um pouco mais sobre ela? Vem comigo nesse vídeo. Saúde, Kanakimuai! Eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fight, nesse caso se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, quero convidar você a conhecer o meu trabalho, tenho mais de 15 anos de experiência dentro do Muay Thai, e trago aqui semanalmente, três vídeos por semana pra vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento, desde reviews de luvas, análises, comparativos, dicas de treino, dicas de equipamentos, então muita coisa bacana pra você aqui no canal. A luva Spank Conf foi adquirida pela gente há pouco mais de um ano e meio, e tá sendo utilizada vigorosamente há um pouco mais de um ano. E pra surpresa de muitos, ela permanece em boas condições. Mestre, mas foi você que utilizou essa luva por esse ano e meio? Não! Foi utilizada por uma pessoa do sexo feminino, por uma mulher, tá? Então, essa luva foi utilizada por uma mulher. E até então, os feedbacks que a gente tem, né, dessa pessoa, é que a luva é muito confortável, que não machuca o dedo, que é boa de utilizar. Eu fiz o review dela já no canal, assim que eu adquiri esse equipamento, tá? O review tá aqui no canal completo pra você. E essa luva aqui, pra surpresa de muitos, eu não imaginei que ela duraria tanto, mas é lógico, tá? Se você é uma pessoa, um homem, uma pessoa, ah, eu peso 90 quilos, cara, é uma luva que não vai ter a mesma durabilidade, tá? Tá sendo utilizada por uma pessoa que tem menos de 60 quilos, tá? Então, é uma luva 14 onças, tá sendo utilizada por uma pessoa de menos de 60 quilos, é lógico que a durabilidade dela vai ser maior do que se você tiver 90, 100 quilos e querer utilizar essa luva aqui, tá? Isso aí você já tem que entender. Vida útil de equipamento também vai muito de cuidados que você tem com esse equipamento, tá? Então, uma luva dessa aqui, se você não cuidar dela, não manter ela seca e higienizada, ela vai durar muito pouco, tá? Mas a pessoa que utiliza essa luva, ela sempre cuida dessa luva, passa os produtinhos pra manter ela sequinha, higienizada, seca ela, deixa tudo certinho, segue o passo a passo que a gente ensina aqui no canal pra manter a luva limpa, higienizada e como vocês podem ver, a luva permanece em excelentes condições, tá? Uma luva bem baratinha, uma luva custo-benefício, confortável pra você estar utilizando. A única coisa que no forro interno dela, tá? Aqui na parte interna, eu vou dar um zoom depois, vou mostrar de pertinho pra vocês. A única coisa que o forro interno dela já tá começando a apresentar bastante desgaste, tá? Então, o forro interno dela aqui dentro, lá na parte interna, vocês não vão conseguir ver, tá? Mas aonde você dobra a mão, aqui esse forrinho interno dela, já tá começando a rasgar e a tua mão já tá começando a ter contato com a espuma da luva, tá? Então, esse aqui é o principal desgaste que essa luva tá tendo. Na parte externa, né, até por ser uma pessoa leve que está utilizando o equipamento e ser uma luva grande, por isso que eu sempre falo, galera, optem por luvas maiores do que o tamanho da mão de vocês. Ah, mas vai ficar frouxa dentro da mão. Cara, mas é muito mais fácil uma luva 14 durar mais do que uma luva 10, tá? Porque uma luva 10, ela vai ter o desgaste de espuma, o desgaste muito mais rápido do que uma luva 14, por exemplo. Isso não quer dizer que você só tem que comprar a luva 14, só tem que comprar a luva 16. Mas se você tem a possibilidade de pegar um tamanho grande, a zona de contato é maior, tem mais material aqui na luva que vai dar mais, digamos assim, absorção de impacto pra você e sempre comprar de boas marcas, tá? A Spank, uma marca aí, uma luva de entrada, né, uma luva bem de entrada, bem básica, bem simples, só porque até o momento, né, um ano de uso aí, ó, permanece em excelentes condições, tá? Então, muito surpreendente. Eu não imaginei que ela duraria tanto tempo. E, principalmente, tá, lembrando novamente, lógico, foi utilizada por uma mulher, né, isso não quer dizer que mulher é mais fraca que homem, homem é mais forte que mulher, mas, fisicamente, um homem tem mais força que uma mulher. Então, se fosse utilizada por mim, tá, eu peso quase 90 quilos, então, se fosse utilizada por mim nesse um ano, provavelmente eu já estaria detonada, beleza? Então, assim, ó, só de peso são 30 quilos de diferença da pessoa que tá utilizando a luva pra mim, digamos assim, né? Eu utilizei ela no primeiro mês, então, no primeiro mês eu utilizei ela, testei bastante pra trazer o review pra vocês, como eu sempre faço, e depois eu passei essa luva pra uma pessoa, né, tá utilizando ela nesse um ano e pouco que tá sendo utilizado agora, tá? Então, luva, vai muito de cuidado que você tem com ela, você pode, às vezes, comprar a melhor luva do mercado, se você não tiver os cuidados básicos de manter ela seca e higienizada, você vai tá detonando a tua luva, beleza? Esse vídeo é um vídeo mais rápido, apenas apresentando pra vocês como que estaria uma luva baratinha após um ano de uso com excelentes cuidados, tá? E treinada, utilizada por uma mulher. Então, se você é mulher, tem bastante meninas que assistem o meu canal, você não quer gastar muito, né, quer gastar menos de 100 reais pra comprar uma luvinha aí, 80, 90, 100 reais, essa aqui me surpreendeu bem, tá? Não tenho como te garantir de que com você vai ser da mesma forma, tá? Porque vai muito do teu cuidado, mas pra um produto tão baratinho, né, até que tá legal. Se você não conhece, a gente tem um parceiro do canal, a gente tem uma, na verdade, um patrocínio aqui do canal, que é a Estrela Bet, tá? Se você aposta, você gosta de fazer aquela fezinha, apostar no teu time de coração, ou você gosta de jogar algum joguinho ali, fazer aquela fezinha pra ver se você consegue ganhar um troquinho extra, né, porque também, lembrando, você pode perder também, entra no link da descrição aqui abaixo e se cadastra na Estrela Bet, a melhor e maior casa de aposta do Brasil hoje, tudo licenciado, tudo certinho, não essas coisas de tigrinho que você vê por aí, tá? Então, clica aqui na descrição pra você conhecer essa plataforma também, que você também vai estar ajudando bastante o canal. Basta você clicar aqui, se você fizer o seu primeiro depósito ali, você ganha até 500 reais de bônus, então, top demais, beleza? Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até o final, sempre eu deixo links aqui na descrição, tem produtos melhores que esse, então, confere aqui embaixo, hoje eu vou ficando por aqui, só de cá e eu fui!